Música Seguinte, quem acompanha aqui o canal e assistiu o vídeo de ontem viu que eu encerrei falando que estava apurando uma informação em relação a um centroavante ao qual o treinador do Internacional Medina tem interesse. Pois bem, apurei desde ontem à noite esta informação, confirmei algumas coisas e trago tudo nesse vídeo aqui hoje para vocês. Mas antes eu tenho um recadinho para ti, que é a primeira vez que está assistindo o canal, não conhecendo o trabalho, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa aqui clicando no sininho que todo vídeo novo, toda live nova, tu vai receber notificações no teu celular, na tua televisão, no teu computador, para tu não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação referente ao Internacional. E não te esquece de deixar o teu like nesse vídeo que ajuda e muito para o crescimento do canal, ajuda e muito com o algoritmo do YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos falar então sobre esta informação envolvendo um centroavante, mais precisamente, Fernando Zampedre, argentino, 33 anos, atualmente no Universidade Católica do Uruguai. Conversei com o empresário dele na manhã deste domingo, que me confirmou que houve conversa recente entre o staff do jogador e Alexander Medina, novo treinador do Internacional. Nesta conversa, Medina demonstrou o interesse em contar com o atleta para a temporada de 2022 e deu sinal verde. Mas é bom a gente esclarecer uma coisa, não é porque o treinador deu sinal verde que a diretoria irá atrás. O treinador pode conversar com o staff do atleta para ver qual a situação dele, se ele tem interesse em mudar de clube, no caso vir para o Internacional, e em caso de uma conversa positiva, aí sim o treinador repassar o nome para a diretoria, que avaliará se serve ou não, se deve trazer ou não para esta temporada. Mas sim, Medina conversou com o staff de Fernando Zampedre recentemente, conforme o seu empresário, e deu sinal verde para uma possível vinda do atleta em 2022. O Zampedre, apesar de ter 33 anos de idade, já não é um jogador jovem, vem de duas boas temporadas no campeonato uruguaio. Foi artilheiro do campeonato em 2020 e em 2021. Em 2020 ele fez 20 gols no campeonato e em 2021 fez 23 gols. Então um jogador que apesar da idade está em boa fase, está em boa forma física. Só que é o tipo de contratação que embora eu acho que com certeza acrescentaria muito qualidade no elenco do Internacional, não é prioridade neste momento. Nós estamos muito bem servidos de centroavantes. Nós temos o Wesley Moraes, que chegou agora, e os jovens, Yuri Alberto e Matheus Cadorini. A não ser que o Internacional já pense em vender o Yuri Alberto nesta temporada, aí faria sentido trazer o Zampedre. Mas se o Inter pretende, como o presidente Alessandro Barcelos deixou claro já em entrevistas, manter o Yuri Alberto até o final do ano, não tem necessidade de trazer mais um centroavante. Afinal, já temos três no elenco. Ao meu ver, o Inter neste momento deve focar em outras posições que está carente. Apesar do Lisieiro ter chegado agora, e ao meu ver ser sim bom jogador, apesar de não ter vivido uma boa fase neste último ano no São Paulo, mas o Inter precisa de mais volante. O Internacional também precisa de laterais para os dois lados, esquerda e direita. E pontas. Medina joga muito em cima dos pontas. O Internacional precisa contratar jogador para jogar nesta posição. Então, ao meu ver, centroavante neste momento não é prioridade do Inter. Repito, Medina, treinador do Internacional, conversou com o staff de Fernando Zampedre e deu o seu parecer positivo para uma possível vinda do atleta. Mas, até o momento, o Internacional não fez nenhuma proposta oficial pelo jogador, segundo seu empresário. Lembrando também, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que na metade do ano passado eu trouxe a informação de que o Inter já havia sondado este jogador. Já havia tido interesse neste jogador. Mas, também, o Internacional, na época, tinha Paulo Guerreiro machucado e, de centroavante, realmente só tinha o Yuri Alberto em seu elenco. Mas, me diz aqui embaixo, tu acompanha o futebol do Zampedre? O que tu acha de uma possível contratação? Tu concorda comigo que acha que o foco deve ser outras posições? Ou tu acha que o Internacional deve ir realmente atrás deste jogador que pode agregar? Deixa aqui embaixo o teu comentário. Vamos trocar essa ideia, eu costumo sempre ler os comentários de vocês e respondo sempre na medida do possível. E, também, já te convido. Tu não é membro aqui do canal? 15 pilha por mês. Tu vai no bar mais próximo da tua casa, 15 pilha, tu toma um litrão só. Aqui, 15 pilha, tu desfruta durante um mês inteiro de uma série de benefícios. Clica aqui embaixo em Seja Membro e se torne membro aqui do canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau!